E na casa 6.8, a gente vai representar aquelas informações relativas aos resultados, a pontuação que essa organização onde se participa tem. Então seja o número de associados ou de afiliados, o número de assinantes ou de participantes, o número de acessos no portal, o patrimônio dessa organização, quanto ela tem em caixa, quanto ela tem no livro, em ativos acumulados. Tudo isso é representado, contabilizado nessa casa 6.8, só que agora é relativo a essa dimensão coletiva em que se participe.